Bom dia, gente. Primeira coisa que eu vim fazer quando cheguei aqui no sítio agora é pegar essas duas uvaias que ficaram aqui da última vez. Não sei se vocês lembram. Essa aqui eu peguei no chão, tá amassadinha. Vou colocar aqui. Nossa, que cheiro bom. Botar aqui no chão pra pegar aquelas duas ali. Eu imaginei que quando eu chegasse aqui não iam mais estar. Olha, tá na minha mão, ó. Tá bem madurinha. E essa aqui eu não vou deixar aqui também, não. É uma fruta bonita. Tem bastante polpa. Eu acho que são só essas daqui e essa que tinha caído. Tem uma aqui, mas tá verde. Da outra vez, não faz um ano não, tá, gente? Eu acho que ela tá dando mais vezes. Deu bem mais frutinhas, mais flores. Mas tá tudo bem, né? Ela tá começando, então tá bem. Então ainda consegui pegar essas daqui. Antes dos pássaros. Cada dia uma surpresa. Olha só, pessoal. Eu coloquei aqui. Foram cinco pés de Ixória. Só que eu pensei assim. Vou colocar algumas onze horas. Porque a Ixória vai demorar um pouquinho pra crescer. Mas é daquela anãzinha, né? Não vai crescer muito. Mas olha só. A onze horas tomou conta de tudo. Pelo que eu tô vendo aqui, são duas variedades. Uma é essa aqui. Essa rosa choque grandona. E a outra é essa rosinha clarinha. Eu acho que eu nem deveria ter plantado a Ixória aqui, gente. Só já daria conta. Só essa daqui, ó. Só algumas variedades mesmo de onze horas. Outra coisa é aqui perto do banco. As sete léguas que já começou a abrir algumas flores. Agora ela crescendo bem, a gente vai ter que colocar um tutor, né? Aqui pra ela subir. Começou a abrir há pouco tempo. Porque, ó, tá cheio de botãozinho ainda pra abrir. Uma coisa que tá difícil adaptar aqui é a palmeira. Deixa eu levar até lá. Essa palmeirinha aqui. Que é a palmeira azul. Eu vejo a palmeira azul, assim, nos quintais. Tão bonita, sabe? Essa aqui, apesar de estar muito adubada, é bem cuidada, né? Porque eu vivo limpando. Mas, gente, não tá muito bonita, não. Vamos aguardar, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai hoje. Que é um serviço de emergência. Mas que precisa muito ser feito mesmo. Porque senão a gente nem iria. Porque tem muita coisa pra fazer aqui na sede. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. Mas antes eu queria dizer onde a gente vai agora. Eu não sei se vocês lembram da Nascente. Que a gente fez um sistema cachambu. Que falamos que tá vazando. Eduardo preparou tudo ali. Cano, carrinho, roçadeira, tudo. Nem sei como é que a gente vai levar aquilo, né? É, o problema todo ainda chega lá. E dá pra faltar alguma coisa, com certeza. É, ainda tô levando água, banana. Porque é longe pra poder vir buscar alguma coisa. Mas, olha, antes eu quero mostrar pra vocês aqui. A uvaia que eu colhi. Que eu mostrei. A minha eu já comi. Essa aqui é de Eduardo. Mas eu quero mostrar pra vocês o quanto de polpa tem a uvaia. Porque muita gente não conhece. Olha só o tamanhozinho da semente. E olha quanta polpa, gente. Olha só. Bastante, né? Dá pra fazer um suco bom, né? Dá. O pessoal faz muito suco. Eu nunca fiz. Porque nunca deu suficiente pra fazer suco, né? Minha boca tá cheia d'água. Não tô nem conseguindo falar. Então, ó. Queria mostrar pra vocês que a semente é bem miudinha. Essa aqui é de Eduardo. Então, sim. Mas mostra aqui o que a gente trouxe hoje. Olha só, pessoal. A gente tinha essa panela aqui em casa. Guardado um tempão que a gente tinha ganhado. Mas ela não tinha tampa. Então, nós fomos atrás da tampa. E é a moça que vendeu a gança, né? A pata ali pra gente. Que fica no lago. E ela vendia. Ela falava, você precisa trazer aqui pra gente ver o tamanho. E nós levamos a panela. E ela deu essa tampa pra gente. Porque ela disse que as tampas sobram lá. Porque as pessoas, quando vão comprar pro restaurante de comida mineira, eles não levam a tampa. Então, ó. Nós ganhamos essa tampa. Coube perfeitamente. Vamos guardar. Vou botar embaixo da pia, por enquanto. Eduardo comprou isso aqui, ó. Que é pra botar cachaça, né? É, botar cachaça. É isso aí, gente. Você vai colocar aqui fora também depois? Sim. Depois que o fogão, a lenha estiver pronta, a gente vai usar aqui fora. Tá. O que que tá escrito aqui? Eu não consigo ler também, não. Descobri que quando bebo, fico mais bonito. Quando chega em casa, a mulher diz bonito, hein? Legal. Legal, né? Tá aqui. É de vidro, né? É de vidro. Tem que tomar muito cuidado. E a galinha d'angola, que é pesada pra caramba, porque ela é de completo, né, gente? É de cimento. Então, ela é bem pesada. Até eu lembrei, né, que eu coloquei um vídeo da aranha que tava ali na porta e o pessoal falou assim, mano, eu tenho que botar as galinhas d'angola aqui. Gente, só se for essa daqui, porque aqui tem que vigiar os animais o tempo inteiro. Porque irara, onça, tudo come esses bichos, né? Minha vizinha sofre com o dela ali. Inclusive, esses dias, ela tava na pia, trabalhando na cozinha, escutou o galo fazendo um escândalo e foi ver que tinha um bicho carregando o galo dela à tarde. Então, aqui tem que ser muito vigiado. Então, por enquanto, a galinha d'angola vai ser assim, ó, de cimento. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá agora, com tudo separadinho que tá ali, pra arrumar aquela nascente lá. Vou aproveitar e vou mostrando pra vocês, tá? Quando a gente chegar lá, como é que vai ser feita essa limpeza. Eu gosto muito de fazer essas coisas, né? De limpeza de nascente, ver como é que tá. Eu adoro ver essas coisas. Ainda mais que tá chovendo bem e a água deve estar bem forte lá. Então, vamos lá, porque o caminho é longo. Chegamos aqui, gente. O local onde a gente vai fazer o trabalho. Iria mostrar que a gente trouxe aqui a água, a banana, a ferramenta, cimento. Tem de tudo aqui. Quer dizer, tem de tudo, mas vai faltar alguma coisa, né, Simone? É, foi complicado carregar, porque é coisa comprida, né? E é difícil de carregar. E olha que ele trouxe o carrinho e a roçadeira. Eu trouxe mais essas coisas cumpridas, mas ficava caindo. Olha só, gente, como é que tá aqui, ó. Isso aqui, ele veio um pouco dali, mas é água de chuva também, né? Sim. Não acredito que sim. Aqui, onde tá desbarrancando. Inclusive, se o carro passar aqui e ele cair, aí ele fica. Vai ficar. Tá aqui, ó. Onde que a gente vai ser consertado. Mostrando aqui pra gente fez o antes. O vazamento tava vindo daqui. Conforme a gente vai abrir, a gente vai ver. Até a biquinha que eu mostrei esses dias, tá coberta, ó. Aquela biquinha que fica ali. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, primeiramente, desobstruir esse cano aqui, que é a saída de água, né? Pra ver qual o problema. E ver qual o problema. Então, a gente vai devagarinho, mas primeiro eu vou passar a roçadeira aqui. Pra ver se eu consigo eliminar uma parte desse mato aqui. O que nós viemos conversando é que a gente vai ficar com um olho na nascente e outro olho na mata. Porque tem um grupo, né, de moradores aqui da área. E ontem, não, foi ontem ou ontem, acho que foi ontem de manhã, né? Foi. Que parece que teve um ataque de onça no animal lá do moço. Ele tava bravo porque voltou a atacar. Ele até botou, né, o couro que sobrou, né? Ele matou uma ovelha, né? É, ovelha? Não sei o que que era, só dava pra ver se o couro que ele pendurou. Inclusive, o meu filho também, hoje de manhã, recebeu um alerta que não é tão próximo daqui, mas se você for reto, sai lá também, que é na Universidade Rural, daqui do Rio. E tá tendo ataque de capivara lá. Parece que apareceram duas capivaras mortas por onça também. Então, elas ficam ativas, né? Não, mas pera um pouquinho. Mas você falou que tá tendo ataque de capivara. Tá tendo ataque na capivara, né? Ah, para isso? Então, gente, tá tendo ataque de onça na capivara. É, na capivara porque ela só tem capivara. Quem conhece a Rural ali, gente, sabe que ali no Lago da Rural fica cheio de capivara. E a onça tá, eu acho que tá fazendo uma diminuição na quantidade de capivara, é muita. É, mas só que eles falaram pra tomar cuidado pro pessoal que mora lá no campus não ficarem andando à noite. Mas as duas vezes que a gente filmou a onça aqui, foi de tardinha. Foi, foi sim. Então, eu acredito que a hora que ela tá mais ativa procurando comida, né? É, a tardinha e não a noite. A tarde pra noite, é. A tarde pra noite. Então, gente, vamos começar a aproveitar que tá uma sombra aqui, né? Porque daqui a pouco o sol vai bater forte. Aí vou mostrando pra vocês como é que tá ficando o trabalho. Eu espero que fique bom, porque eu gosto muito dessa nascente aqui. Inclusive, é a nascente que eu gostaria de trazer garrafões pra gente beber água daqui. Que eu acho essa aqui melhor e mais segura. Tá caindo água no final dele, entendeu? Mas o cano tá aí embaixo. Tá aqui, ó. Essa fita quebrada aqui, alguma coisa. A única coisa que nós não fizemos aqui, nesse sistema aqui, Caxambu, que a gente viu na internet e fez, é aquele respirador de colocar cloro, né? É. Tem gente que coloca, mas tem muita gente que não coloca, porque o cloro, ele é bom porque ele limpa o local. Mas o cloro também, ele tem um certo impacto no ambiente que ele tá colocando. Não, mas nós não colocamos, porque a gente não tinha a intenção de usar água, mas quando a gente for usar, é bom colocar, né? Um pouquinho só. Não tem necessidade não, tá? Eu também acho que não. Isso aí é mais por uma questão de limpeza. O que eu acho também, que eu não sei o quão bom o cloro pode ajudar ou pode atrapalhar a gente. Sabe o que eu tava pensando? Hum. Aqui dá pra a gente futuramente tá colocando bem mais no alto? Aqui a nascente caiu ou ela já cai aqui embaixo? Não, aqui embaixo. É? A nascente é justamente aqui. Porque senão daria pra colocar uma coisa mais alta com a biquinha, né? Eu trouxe uma bica aí pra colocar. É? Trouxe. Ah, legal. Vou ver se eu consigo colocar a bica ali. Gente, enquanto a gente conversa aqui, ele dá uma descansada. É, porque aqui o trabalho vai ser duro hoje, né? É, porque tem lama e lama fica mais pesada. Eduardo encontrou aqui aonde que o cano tá quebrado. Aqui, ó. Saindo água limpa dele, ó. Mas você vai trocar todo o cano ou vai emendar aqui? Então, eu vou tirar ele todo, que ele pode tá meio entupido ali no meio. Olha só a quantidade de água que sai. E tão clarinha. Uma riqueza, né? Muita, né? Ver saindo assim do chão. Agora vamos tentar aprofundar esse buraco aqui pra não ter mais problema, né? E vambora. Pra quem não viu, é uns vídeos, é uns dois, três vídeos anteriores, onde a gente descobriu aqui que tava entupido. Mostrar aqui pra vocês que aqui, ó, é onde fica tipo um reservatório aqui em cima. E a gente abre aqui, ó. Então tá cheio de água o reservatório. Essa água é uma água muito boa, gente. Não tem gosto de nada, nada. geladinha. Esse sistema, que é o sistema Caxambu, é bem interessante. Vai dar até pra consertar isso aqui, ó. Depois que o Eduardo arrumar ali o enxadão, né, gente? Porque quebrou. Isso aqui. Só que eu tô falando pra ele, que eu tô olhando aqui, que essa água do lado de cá, ela não tá vindo só daquele vazamento. Eu estive chegando aqui bem pertinho. Ó. Tá saindo água aqui desse paredão. Então, eu acredito que nessas épocas mais de chuva, a gente não vai conseguir resolver de vez esse problema. Vendo aqui, ó. Pertinho, ó. Então, eu acredito que seja água de chuva. O que a gente vai fazer é arrumar o de lá, colocar o cano, ver direitinho esse aqui, e aqui fazer uma valetazinha. com o cano só na pontinha, pra poder não juntar essa água aqui, e acabar com a estrada. É, pessoal, não é fácil, não. Olhem só, como eu imaginei. Essa água toda pingando aqui nessa parede, tá juntando aqui, tá passando pra cá. Podem ver que aqui, ó, a água tá passando. Então, a gente tá aprofundando um pouco aqui. Não trouxemos cano pra esse lado, porque isso aqui é surpresa pra gente. A gente só trouxe o cano pro lado de lá. Tem alguns ali, mas não tão bons, né, gente? Os canos que estavam aqui estão quebrados. Vamos ver o que a gente consegue. Consegue improvisar aqui, né, que a ferramenta quebrou também. Então, a gente... Ah, eu já tô limpinho, ó. Ele, cada pancada que ele dava no chão, a água ia pra cima dele, a lama. Então, não tem jeito, né? É, mas a água aqui tá correndo firme, tá? Tá, não tá? Aham. Aqui. É. Então, essas daí são lacetes do verão. Essa, quando chega o inverno, ela seta totalmente. Ela seta. Essa aqui, não. É, do verão, só que não, porque a gente não entrou no verão, então vai ficar um tempo assim, né? É, da época da chuva, né? Pois é. Então, essa aqui, gente, foi a surpresa aqui hoje. Isso é bom. A gente não tá reclamando, não. A água é sempre bem-vinda. É, sempre bem-vindo, né? É. A gente tenta desviar. Isso aqui ainda tem que aprofundar bem, senão ela vai continuar abrindo aqui, ó, e fazendo isso aqui, ó. Aqui, ó. E no final, eu tô pensando em botar aquele cano de 100 pra poder ela não desbarrancar, porque se descer uma água muito forte, com esse caminho que a gente tá deixando, pode desbarrancar. Você diz nessa ponta de cá? É. Ah, entendi. Tem que colocar ali. Tá, é melhor. Você trouxe uma biquinha, né? Trouxe. Eu vou tentar colocá-la aqui agora. Não sei como é que essa cola aqui tá, mas, vamos ver. Ah, entendi. Você deu uma aprofundada aí pra gente colocar a garrafinha. Isso, pode encher de água. Entendi. Legal. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês funcionando. E futuramente, quando eu for usar essa água aqui pra poder a gente beber, porque é essa aqui que eu quero, vai ter que aprofundar bem mais. A gente pode fazer até um quadrado aí de cimento. Pode. Pra poder trazer aquele galão grandão. Isso aí. Né? Vou colocar aqui embaixo e encher ele rapidinho. De 20 litros, mas acredito que uns 2, 3 por semana dá conta da gente. Entendo. Legal. Lembrando, gente, que nós usamos lá da casa aquele do córrego, né? Lá do lado da nossa casa. Só que pra beber, por ela ser um córrego grande, eu não fico muito confortável pra beber, mas muita gente bebe. Né? Nós chegamos aqui, todo mundo bebe daquela de lá. Mas eu prefiro assim. Vendo da nascente, eu fico melhor. E a análise de água não é barata por aqui, não. Né? Quando a gente comprou o sítio, eu queria fazer, eu pesquisei os valores, liguei pra vários lugares e é bem carinho. Mas vale a pena fazer dessa daqui, né? Com certeza. Já tinha que usar uma ponte segura de água durante muito tempo, né? Pois é. Essa daqui eu vou tentar fazer sim quando eu for pegar aqui pra beber. Então vamos mostrar aqui como ficou, gente, ó. Só pra começar, eu queria explicar pra vocês o relevo disso aqui. Aqui nesse exato ponto, aqui em cima, termina o pasto. Daqui pra lá é pasto e daqui pra cá é mata. A gente vai correr uma cerca aqui no meio, aqui em cima justamente pra separar o pasto da mata. Mas se vocês repararem bem, isso aqui é um funil, ó. Ele faz esse desenho assim, ó. Então quando a chuva cai, toda a água que cai nesse funil passa por aqui. Ou até porque, eu acho até que existe essa nascente aqui devido a essa, esse, esse, esse... o pessoal chama de grota aqui nessa região, né? Então a grande maioria dessa água que tá aqui é por causa das chuvas. Essa é de cá nova, né? Isso. Se ficar uns três dias sem chover aqui, seca quase tudo isso aqui. É, porque eu tô vendo aqui que a água tá correndo firme nesse que a gente fez aqui nessa valinha. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá minando água tudo aí. Tá minando água aqui pelo morro aqui, ó. Pela pedra ali, ó. Isso é tudo água de chuva. Mas se parar de chover, cinco dias sem chover já seca tudo. Então não é uma nascente, né? Agora aqui sim, esse já é uma nascente. A gente vai deixar aberto esse pedaço aqui. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aí. Apareceu aqui, ó. Umas águas pingando aqui. Eu não sei de onde tá vindo, se tá vazando da cisterna que a gente fez. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Acredito que tá vindo desse barranco aqui, ó. É, da chuva. E a gente vai deixar aberto pra observar. Mas a água da nascente mesmo, mostra o ladrão aqui, Simone. Colocamos uma tábua aqui pra gente tá passando. Já que vai ficar aberto, né? É. A água saindo no final do cano da nascente. Deixa eu aproximar. Esse é o ladrão dela. A vazão é a mesma que tem ali. Essa aqui é a água da nascente. Mas eu quero mostrar aqui que a água que a gente identificou aqui da chuva também tá caindo firme aqui, tá? Tá caindo? Aham. Ó. Botou esse cano aí pra evitar desbarrancar. Pra cair bem embaixo. A água da chuva, né, Simone? Não vai esbarrancar. É, mas essa daqui vai passar, né? Não, essa vai. Em quatro, cinco dias se não chover, ela já para já. É água pra todo lado. Graças a Deus. E lama pra todo lado. Agora mostra aqui também que eu coloquei uma biquinha. Ah, mesmo? Como é que ficou o funcionamento da biquinha? Ah, ficou ótimo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Ó. Dá pra colocar... É, aproveita pra se limpar que tu tá sujinho, hein? Sujo pra caramba, né? Dá pra colocar a garrafa aí. Tá. Opa. Deixa eu ver aqui como é que a água tá. Tava geladinha. Ela é muito boa. Olha uma coisa pra vocês. Que água maravilhosa. Muito boa. Então agora é esperar essa lama secar pra gente ver realmente de onde tá vindo água de chuva e água do nascente. Isso aí. É. O negócio é esperar um pouquinho secar e a gente consegue identificar direitinho aqui e tirar essa umidade que tem aqui porque se o carro passar por aqui ele não vai ficar atolado, né? Porque ele tem tração nas quatro rodas. Mas vai fazer um estrago aqui também nessa lama. Então, pessoal, não foi o que a gente estava programado pra fazer aqui. A nossa intenção era cobrir, deixar tudo bonitinho, mas a gente tá vendo que as coisas não eram como a gente tava pensando. É bem diferente. Demos um jeitinho. Agora é só ficar observando antes de fechar, né? Inclusive, a gente já mexeu aqui outras vezes. Foi quando a gente fez aqui essa cachambu, né? Que é a nascente no formato aqui cachambu. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscrevam aí porque a gente tá sempre mexendo aqui, mostrando. Muita gente gosta, né? De acompanhar onde que tem as nascentes. Essa aqui é a minha preferida. É, essa aqui é a que tem melhor água. É, é a melhor água. Então, gente, se inscrevam aí pra estar acompanhando. Nós agora, vocês podem ver que o Eduardo trouxe ali uma caixa. Nós vamos aproveitar que tá aqui. Vamos aproveitar, né? É, vamos dar um... É o favor do vamos aproveitar. Pois é, aqui a gente tem que aproveitar que a gente andou pra caramba. Vamos ali pegar algumas bananas porque o seu neto falou o quê, meu Fê? E ele tá precisando comer banana. Tá precisando comer banana, mas engraçado, não tem nem dois, três dias que a gente deu uma bolsa de banana pra eles. As crianças são a traça, né? Come bem, graças a Deus. Então, a gente vai buscar bananas ali pra eles. Daqui a pouco a gente vai lá pra sede pra vocês me ajudarem a decidir aonde vamos colocar a galinha da Angola, não é? E eu não vejo a hora de experimentar minha panela de barro. Vai demorar um pouquinho, né? Porque com essa chuva lá, pedreiro pra vir pra fazer aquela varanda, né? Mas eu acredito que a gente tá aqui no mês de dezembro, né? Eu acredito que até março, abril a gente tá com aquela varanda pronta. Ah, e se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, vamos lá. Já estamos aqui voltando. Eduardo foi na frente pra passar a roçadeira onde tinha muito mato aqui que a gente tinha vindo, né? E tinha visto já isso. Eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês aqui a orquídea que é nativa daqui, ó. Eu não tô lembrado o nome, vou perguntar aqui pra Eduardo e escrevo aqui pra vocês e ela tá com flor, gente. Olha lá em cima. É a primeira vez que eu vejo flor aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho. É amarelinha. Porque aqui tem um barranco. Acho que não vai dar pra subir. Tá dando pra ver? Uma florzinha amarelinha, ó. Um cachinho. Vários cachinhos. Mas também, ó. Ao invés dela dar aqui embaixo, ela foi dar lá em cima. Mas essa daqui, ó. Quando nós chegamos no sítio, ela já estava aqui. é uma orquídea que gosta de pedra. Tô aproximando mais ainda pra vocês verem, gente. Se Eduardo chegasse aqui, eu ia pedir ajuda aqui pra subir. Mas, ó, é um barranco. E é alto. Deve ter aqui um metro e vinte pra subir. Bem legal, né? Na natureza fica mais bonito. Olhem só aquilo ali, gente. Eu vim aqui pegar o cloro que tá nesse saquinho. Até joguei no chão aqui. Espero que não esteja entornando. Pra colocar nessa panelinha pra eu ferver a buchinha da cozinha. Olha o sapo que tá ali dentro. Ele já é um quilo. Acho que ele deve ter quase um quilo. Eu levei um susto. Pra mim, era uma cobra, gente. Enrolada. É bem grande. Ó. E ele tá paradinho. E eu acho que o cloro tá entornando aqui. Deixa eu levantar o meu cloro aqui. Pronto. Imagina o susto, pessoal. Olha só. Acho que foi o maior sapo que a gente viu aqui, né? É, esse é grande. Esse realmente é muito grande. Deixar ele aqui mesmo. Só que eu não vou botar de novo aqui o cloro, não. Bem grandão. Ele que deve fazer os barulhos aqui, né? À noite. Eu tô aqui vigiando o sapo pra saber, gente, se ele vai sair daqui sozinho, ó. De qualquer jeito, ele vai ficar aqui. É muito grande. Tá muito gordo. Vou tentar aproximar um pouquinho pra vocês verem dele de pertinho. E eu também, né? De pôr na filmagem. Olha só. Ele fica paradinho me olhando. Muita gente não gosta, né? Mas é um bicho interessante. Eita! Ele se mexeu. Já ia levantando, correndo. Deixa eu levantar daqui, gente, que agora eu fiquei preocupada. Opa! Nossa! Acho que ele ficou nervoso. Pessoal, eu tô tentando ver um local pra botar a galinha da Angola, que por acaso é muito pesada. É, pesa pra caramba. Pesa. A moça falou que é de cimento, ó. É. Cimento mesmo. Aí o Eduardo deu uma ideia, eu ia colocar aqui, ó. Mas o Eduardo deu uma ideia de colocar aqui perto das flores da jardineira. É, como se ela estivesse procurando um lugar pra fazer um ninho, né? Pô, meu Deus do céu, como viaja. A galinha da Angola tem essa particularidade, gente. quem já criou cria galinha da Angola, né? Tem outros nomes de tofraco, né? Tem outros nomes, Simone? Eu só conheço galinha da Angola e galinha tofraco. É, mas tem outros nomes pra ela. Tem, é, coca. Eu acho que é coca. Eu acho que é isso mesmo, é. Então, ela não coloca ovos perto de casa. Ela vai bem pra longe, bem escondido. Mas quando ela começa a colocar também, coloca muito, hein? Eu já vi um vídeo. A gente queria muito ter de verdade, né? Quem sabe um dia. É, talvez um dia a gente consiga aqui. Só que aqui precisa vigiar realmente os bichos, gente. É, mas esse lugar vai ficar bom pra caramba. Falar nisso, a gente tava comentando sobre a onça e nós esquecemos de comentar uma coisa. Mês passado, o pessoal falou que esse pessoal coloca, acho que é da universidade, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Colocaram uma câmera de trilha dentro da Ilha Grande, né? Porque eu acho que lá tem um campus, né? E lá eles conseguiram filmar de relance, gente, uma onça parda, né? Então a gente tava conversando sobre isso, né? Como que a onça parda foi para lá? Se alguém colocou? Se tem mais de uma? Porque a Ilha Grande é grande, mas eu não sei se é tão grande a ponto de ter uma família inteira, né? Pra poder... É, porque ele é topo de cadeia, depende de uma área muito grande, uma quantidade muito grande de bicho pra ele poder se alimentar, né? Pois é, a gente tava conversando sobre isso enquanto a gente tava voltando. Qual a posição? É essa posição mesmo, ficou bem legal. Ficou de lado? Assim? Assim, eu acho melhor assim. Você que sabe, mas eu acho melhor assim. Tá. Depois, se precisar, a gente troca, né? Mas ficou lindo aí. Será que algum predador vai vir aqui pra tentar pegar ela? Não, acho que não. Sei lá, de repente... Inclusive, a moça falou que se tiver cachorro grande, que o melhor é ter assim mesmo, né? De cimento, porque o de barro, se o cachorro derrubar, pode quebrar. Ah, verdade. E você pretende comprar um cachorro também de cimento? É, gente, eu vi um cachorro lindo, lindo, grandão assim, aquele que fica vigiando, só que era um dálmata. E eu gosto muito de cachorro um pouco mais brabo, né? Eu gosto de pitbull, bull terrier, hot valley. Então, eu vou ficar te ligando quando tiver um hot valley ou um pitbull. Aí a gente quer pra colocar aqui no sítio, né? Mas vamos ver. Por enquanto, é galinha mesmo. Nós não mostramos, mas a gente pegou bastante banana, né? Bastante. Uma caixa e mais alguns caixos. Foi. Então, o Neto vai ficar feliz. A gente tá cheio de banana ali, né? Mas tá tudo certinho. Já terminamos aqui a parte da manhã. Vamos parar por aqui pro vídeo não ficar muito longo, né? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que super combinou porque ela é colorida e tem flores aqui também bem colorida. Eu acho que ficou bonito, né? Então, até logo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.